O Maisena não tá muito feliz, ele tá vindo até aqui em mim, eu acho que ele tá bravo. O que que você... Ai, não Maisena, sai daqui. O que que você tá bravo, eu não te fiz nada, seu bravo? Eu, olha, eu esqueci meu spray aqui, eu pintei meu carrinho, ele ficou tão bonito. O que que vocês acharam? Eu acho que a cor amarela super combina comigo. É, Maisena, agora você quer me falar comigo, né? Eu acho que eu vou dar uma volta com o meu carrinho, deixa eu ver. E ele tá com gasolina, mas é claro, opa, quase, quase que eu vou parar lá no rio. Deixa eu ir, tô andando, lalala. Eu vou passar aqui no Vitinho, vamos ver se o Vitinho tá em casa. Vitinho! Nossa, só que eu não posso demorar, porque daqui a pouco eu tenho aula. Eu acho que eu vou voltar lá pra minha casa e vou pegar os meus materiais pra eu ir pra escola. Deixa eu virar aqui, nossa, até que eu tô melhorando, ó, tô dirigindo bem melhor do que a primeira vez. Nossa, é, não tá assim das melhores. Ah, olha a minha lanchonete! Mas não tem ninguém, por quê? Tinha que ter, né? Tá bem vazia. É porque eu não tô vendendo, mas é que na hora que eu voltar da escola eu passo ali na lanchonete. Deixa eu ver, vou estacionar aqui. Hoje tem matéria de geografia na escola. Oi, Farofa, o que você tá olhando pra plantinha? É? Você gosta da plantinha? O Maizena tava por aqui, Farofa, vai lá brincar com ele, tá bom? É matéria de geografia. Então, só que eu tô com um pouquinho de sono, porque a noite eu tive um sonho muito ruim. Acho que é porque faz tempo que eu não vejo o López, daí eu sonhei que ele tava com um monte de amiga, um monte de menina em volta dele. Aí eu falei, não é possível que ele tá fazendo isso, mas era só um sonho. Cadê minha poltrona daqui? Tinha uma poltrona aqui, hein? É, hum, nossa, eu tô sentindo o cheirinho de comida, eu acho que eu vou comer antes de eu ir pra escola. Deixa eu ver o que tem aqui na minha geladeira. É, tem muito osso, né? Como sempre. E eu vou comer o miojo. Miojo não faz bem pra saúde, mas é só agora que eu vou comer também. Deixa eu colocar aqui. Sentar. Hum, hum, mas esse miojo tem um gosto... Opa! Ele tem um gosto de legumes. É gostoso, eu gosto de legumes, muito de legumes. Eu fiz esse fundo aqui na minha casa com churrasqueira e tudo, pros meus amiguinhos vir no churrasco, mas eles nunca vêm. Eles são muito ocupados. Fiz essa mesa de jantar pra eu ir pro López jantar, mas ele também nunca vem. Ai, difícil, hein? Falando em López, eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra ele, pra falar que eu queria ir na escola junto com ele. Que agora eu tenho um carrinho bem legal e eu posso ir lá buscar ele. Só que o López, ele não tá respondendo. Será que eu tô sem torre? Deixa eu levantar meu celular lá no alto, pra ver se pega a torre. Mas eu tô com torre sim, ele não respondeu porque acho que ele não deve ter visto. Deixa eu subir aqui. Ai, hoje eu pensei em ir de armadura lá na escola, colorida. Tipo essa daqui. E eu acho que só. Deixa eu ver como que vai ficar. Colorida. Ai, ficou muito bonita. Eu vou só com ela. Eu vou subir aqui. Ó, eu já tô até com dupla vida. Eu tô bem forte. Quero ver alguém enfrentar hoje lá na escola. Olha lá a escola. Muito bonita. Minha casa com a do López. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou trocar de roupa. Nossa. Eu não tenho nenhuma roupa nova. Preciso comprar roupa. Vou passar um perfume. Hum, que cheiroso. Eu tô muito cheirosa. Deixa eu ver o quanto eu tô bonita. Ó, linda. Dos dois ângulos atrás também. Vou escovar meu dentinho, pra eu ir com meu alito fresquinho. Ninguém fala que eu tenho bafinho. E agora, o López, ele ainda não me respondeu. Mas eu vou encontrá-lo. Vou lá na casa dele, chamar ele. Pra ele ir na escola comigo. Porque ele sempre passa aqui na escola pra ir comigo. Então eu vou lá chamar também. Deixa eu pegar meu material. Peguei. E vou pegar minha bolsa. Deixa eu pegar. Ih, que bolsa difícil de pegar. Será que eu não vou conseguir pegar ela? Ah, tá. Consegui, consegui. Só que eu quero pegar e pôr ela nas costas. Vamos ver se eu vou conseguir. Ih, eu acho que hoje não é o dia. Então eu vou pegar ela normal mesmo. E agora eu vou lá atrás do López. Sobe. Eu vou... Vou dar uma ré. Ai, eu tô indo parar no rio. Subir. Deixa eu ir. Uh, vou chegar lá. Tô chegando. Eu vou ir com o López pra escola. Mas agora que eu fui ver, que eu acho que meu carrinho não cabe ele. Mas não tem problema. Ele vai no carrinho dele e eu vou no meu. O importante é a gente ir juntos. Ih, cheguei, cheguei. Cheguei. Opa! Não. Quase que eu bato meu carrinho. É, eu ainda não sei dirigir 100%, mas eu já melhorei bastante. Deixa eu ver. Aí. Deixa eu descer aqui. López! López, você tá em casa? Eu acho que ele não tá em casa. Ah, então... Eu vou pra escola sozinha. Aí eu encontro ele lá e falo que eu passei aqui visitar ele. Deixa eu ir. Tô dando ré. Vira assim. Vrum! Mais um. Não, não, não. Vou parar lá na lagoa. Vrum! Tô virando, tô virando. Uhul! Nossa. Agora sim, eu vou apostar a corrida. Quem chegar primeiro? Não tem ninguém, né? Só tem eu. Então eu vou chegar primeiro por mim mesma. Vrum! Vrum! Aí eu tô muito bonita com essa roupa colorida dentro do meu carro. E eu tô muito, muito feliz de ter um carro. É muito legal. Eu posso ir passear. Porque a minha moto sumiu. E o meu carro rosa também. Ele é muito grande, muito barulhinho. Esse daqui é feito pro meu tamanho. Deixa eu estacionar aqui no canto. Quase que eu bati. Ah, ó. Uma baliza perfeita, não é mesmo? Deixa eu ir. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Deixa eu olhar a fonte. Eu sempre venho aqui na fonte pra pedir alguma coisa, né? Porque da primeira vez que eu pedi isso, perdeu certo. Só que hoje eu não tenho maçã. Eu não tenho moeda. O que que eu vou jogar? Eu vou jogar meu spray. Será que vai manchar toda essa água? Eu acho que não. Mas vai ter que ser ele. Eu peço pra que o Loppers venha na escola comigo todo dia no meu carro amarelo. Espero que dê certo, né? Espero que dê certo. Vamos voltar pra aula. Eu nunca tinha visto esse corredor. Que bonito, né? Essa escola é muito grande. Deixa eu ver. Eu acho que eu nunca fui ali na parte do ginásio da quadra. Olha aqui a quadra, gente. Fechado de basquete. Que legal. Tinha que ter... Tinha que ter educação física. Não faz tempo que eu não jogo. E aqui é o... É outra parte da escola. Ai, será que ali é o refeitório? Não acredito que aqui é o refeitório. É a melhor parte da escola. É a parte de comer. Comer muito. Mas eu acho... Eu acho que não tem nada pra comer. Opa! Passei. É... Não tem nada, não. Eu vou passar um dia aqui na cantina. Só pra atender o Loppers. É... Deixa eu voltar lá pra sala. Que já já eu tô atrasada. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Olha, tem... Essa escola é muito bonita. Tem muitas flores. Plantinhas. Deixa eu chegar. Epa! É o que eu tô vendo ali na sala. Primeiro que é porque a sala tá sem porta, né? Mas tudo bem. Sala 522. Será que essa sala é a minha mesmo? Deixa eu olhar aqui no canto. Olha o Loppers. Ele tá... Ai, ele vai me ver. Ele tá rodeado de meninas. Eu não tô acreditando. Que patifaria é essa? Eu vou lá e vou falar pra ele sair de lá. Deixa eu ir. Não, não. Senão... Senão eu vou ficar parecendo uma ciumenta. E eu nem tenho ciumes dele. Ele só é meu amigo. Mas precisava. Precisava ficar cheio de amiguinha assim, ó. Olha lá. Olha lá ela me olhando. E estão tudo em cima da mesa. Elas estão fazendo vandalismo. Não pode. Não sei como que ele vai ser amigo dessas meninas estranhas. Ai, mas o que eu faço? Eu vou chegar como... Como só se eu estivesse só indo pra escola. Eu vou chegar pela porta da professora. Olha onde tem aula. Olha que legal. Oi, Lopes. Ah, ele nem me deu bola. E nem essas meninas. Ai, eu não acredito. Lopes. Oi? Oi? Não, eu não falei com você não. Eu falei com o Lopes. Lopes. Ele tá me ignorando, mas tudo bem. Ele deve estar ocupado. Deixa eu estudar. Lá, 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 lá. Geografia. Deixa eu ver qual é a primeira pergunta. Aonde fica o estado do Amazonas? No norte, no nordeste ou no centro-oeste? Hum, bem pensado. Eu acho que fica lá no norte. Lá em cima, assim. Bem lá em cima. Eu acho que essa eu acertei. Deixa eu ver qual que é a outra pergunta. Qual cidade é a mais populosa do Brasil? Eu acho que essa daí também fica bem fácil. Porque eu acho que é... Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Como que eu vou pensar olhando aquilo ali, ó? Aquele desaforo. Cinco meninas. Mas a cidade mais populosa eu acho que é São Paulo. Que é pra onde eu vou. Porque o Lopes nem me dá mais moral. Deixa eu... Eu vou tentar mais uma vez. Deixa eu ver. Então, Lopes. Faz tempo que você não vai lá em casa, né? É que essas cadeiras não deixam eu passar. Ô, querida. Pode ir embora. É, pode ir. Já acabou a aula, gente. Já acabou, já acabou. Deixa eu ver se eu passo aqui. Vou passar aqui. É, acabou a aula, gente. Acabou, acabou a aula. Vão todo mundo embora. Eu vou ter que levar o Lopes puxando ele pela blusa. Lopes, olha aqui pra mim. Isso mesmo. Olha aqui pra mim. Você tá me olhando? Vamos pra casa. Agora. Você não vai? Você vai ficar aqui com essas meninas? Então tá bom, então. Tudo bem, Lopes. Tudo bem. Eu não vou ficar mais aqui pra aguentar esse desaforo. Eu vou embora lá pra minha cidade. Não fico mais aqui nesse mundo. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui.